não esqueça de novo que você compra massa vem um catalisador desse ó junto que isso aqui é que você coloca quatro cinco grotas mexe para poder secar sem ela não seca que tem vendedor que esquece de dar ela vem sempre separado apesar de ser junto vem separado não esqueça de pedir o catalisador lembre-se tá bom fica aí a dica